Oi, 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 pode se empinar a blusa que meu pau vai-nda-ir Toma aqui Toma aqui Toma no seu carequinho Toma aqui, toma aqui, toma, toma aqui, toma o seu canequinho Vai, toma, vai, toma o seu canequinho No dinheiro pode empinar, vem empinar pro pedrinho Vai, toma, toma o seu canequinho, vai, toma Toma, toma o seu canequinho Toma sua piracadão, toma sua piracadão To dentro do bocetão Toma, toma, esfrega, esfrega Toma, pica na xereca Toma, toma de ladinho Toma, pica no cozinho Toma, toma o uísque, colacho Toma piroca de quatro Hoje os moleque tão brabo e vão te tacar o caralho Toma, toma essa cachorra na xereca de tesoura Toma, toma essa cachorra na xereca de tesoura Pode empinar a bunda que meu povo ainda ir Pode empinar a bunda que meu povo ainda ir Toma que toma, que toma, que toma Toma que toma no seu carequinho Toma que toma, que toma, que toma Toma que toma no seu carequinho Toma, vai, toma no seu carequinho Pode empinar, vem empinar pro pedrinho Toma, toma no seu carequinho Toma, toma no seu carequinho Toma, toma essa piroca de quatro Toma, toma, esfrega, esfrega Toma, pica na xereca Toma, toma de ladinho Toma, pica no cozinho Toma, toma o uísque, o laço, toma a piroca de quatro Hoje os moleque tão brabo e vão te tacar caralho Toma, toma essa cachorra na xereca de tesoura Toma, toma essa cachorra na xereca de tesoura